Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu trouxe um vlog para o primeiro dia da catequese. Bom gente, eu estou no segundo ano para fazer a crisma. Sim gente, eu vou me crismar esse ano. Bom gente, eu vou mostrar um pouquinho a minha arrumação. E a porta vai bater, fica só vendo. Bateu. Vou mostrar um pouquinho a minha arrumação para vocês, com que roupa eu vou. Aliás, falando em roupa, eu vou com essa blusa aqui, ó. Essa blusa aqui. E eu vou mostrar a minha arrumação, se eu vou fazer maquiagem. É, eu vou organizar minha mochila, como eu falei, sem minha luz. E gente, o que acontece? Está aqui embaixo, ó. Essa mochila aqui, eu levo todo ano essa mochila. Olha gente, que bolsa linda. Essa daqui eu não vou levar não. É, aqui. Essa mochila aqui, ó. Olha que desenho. Uma lixa de unha. Canetas coloridas. Vermelha e azul. Lapiseira e um lápis, olha. E livro, então. Eu vou colocar a bíblia. Ela está ali em cima, eu vou pegar. Eu vou pegar. Você vai pegar. Eu vou pegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.